Natura Faces lança 5 novos batons com cores inéditas e embalagem exclusiva inspirada pela fragrância de Humor Liberta e faz um convite a celebrar a liberdade. Embalagem exclusiva com tampa verde e neon e você pode brincar com as cores. Misture elas e crie a cor que mais combina com você. Não é bacana? E para finalizar ainda temos lançamento Body Splash Liberta. É isso mesmo. O novo Body Splash chega para complementar a perfumação e fragrância de Humor Liberta. Ideal para aplicar durante o dia a dia. Embalagem plástica que dá para levar na bolsa de viagem na academia. Fragrância unissex pode ser usado por todas.